Tudo bem? Você chegou aqui? 60. Então vamos falar aqui. Vou colocar aqui uma história, porque nós fazemos parte dessa história, assim, não é? Tá bom? Ô João, então, deixa eu levar a fala aí. Fala da data. Certo. Tá senta? Aí enfrenta pro equipe. Sentar mais velho aqui, tá? Entra a bota. Entra nessa aqui, ó. Só que o negócio tá fora aí, gente. João, não vai encorrer nada assim. Não, não, não. Cara, não fala melhor do que eu, cara. Nem se entram. Não é porquê, não? Não, nem porquê. Como é que você fala? Fala aí. Mas quem sou eu? Pô, começa aí, rapaz. Eu vou falar aqui, rapaz. Começa na oratória. Começa aí, fala aí. Tá. Então nós estamos aqui, a gente vai fazer isso. É qual? Não, nós decidimos dar uma passadinha. Licença. Vamos ver. Chega, chega. Chega, Maneinho. Aham. Sua. Boa forma. Tem que botar as fotos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que vocês estão querendo registrar esse conto ligado ao nosso aniversário de Brasil? Eu, na verdade, cheguei em 1960, logo após inauguração da inauguração da inauguração da inauguração. Mas a família chegou lá para mim e a capoeira, na minha vida, de 64 anos, já no elefante grande, o meu mestre, o meu mestre, apareceu dando uma aula de campo, uma palestra de capoeira, não tinha uma aula. Então, eu fui ver, porque era a primeira vez que era capoeira, só tinha conhecimento da palavra, do nome, poderia ser a capoeira, mas não tinha visto nada. A gente tinha visto nada. A gente tinha visto o caso aí, com o aldeiro, e aí passei a ser seu círculo, em 64, então. Então, lá para cá, estamos aqui em Brasília ainda, persistindo nessa cidade, capital da República, mais um, aquela, o espírito ainda desbravador daquela época, que continua numa cidade tão nova ainda, em 55 anos, e nós ainda queremos que ela provida cada vez mais. Então, eu acho que na continuidade da capoeira em Brasília, vem do outro camarada, que vem de uma capoeira de estilo diferente, mas da linhagem, a mesma que a Brasília. A gente vai aprender com os outros mestres, a gente vai sentindo falando, a possibilidade de se movimentar de forma diferente, mas não fugindo das raízes. Na realidade, o mestre Arraia, que eu lembro, trouxe a capoeira para Brasília, e eu tive a oportunidade e a honra de me informar com ele. Então, estamos aí caminhando, né, para a melhoria da capoeira, quer dizer, há alguns debates aí que realmente estão nos trazendo conhecimento e em busca da melhoria da capoeira, quer dizer, em todo mundo. Então, os femininos que estão nos trazendo conhecimento e em busca da melhoria da capoeira, quer dizer, eles vão ter a oportunidade de pegar a arte bem mais trabalhada do que quando nós aprendemos. Porque a capoeira, a capoeira, não tinha esse segmento que tem hoje. Então, a cada dia que passa, a gente vai aprendendo mais, né. E o Márcio, eu tenho a agradecer, né, por essa oportunidade, né, o Floreio, que a gente já está acompanhando já há muito tempo, e os trabalhos aqui presentes, né. O meu amigo aí também já caminhamos, né, caminhamos há muito tempo, muitos anos, e é uma honra também de ter você aqui presente, né. E meu amigo marinheiro aqui, né, que a gente não pode esquecer, né, a gente também já faz parte, caminhando juntos, mesmo no objetivo, né, que é buscar mais conhecimento da capoeira. Muito obrigado. Eu só queria registrar, só queria registrar, talvez, que é documento novamente, vai ficar, né, que nosso mestre, essa área, de 64, ele começou a ensinar a capoeira em Brasília, ele tinha a característica da capoeira regional do mestre, onde Cláudio, o Danadinho, ele já está chegando ali, e é contemporâneo comigo. Posteriormente, ele saiu de Brasília, e quando ele retornou, ele veio com a outra, com outros tipos de capoeira, Angola, um complemento até para o próprio mestre Arraia, E quando ele teve esse computador, né, com o mestre Arraia, hoje, aqui, que teve essa diretriz da Angola, que eu não tive. Mas, o mestre Arraia, veio para Brasília, e implantou aqui os dois destinos, a capoeira, e saiu, e saiu, e aí, o regional. O mestre Arraia, o mestre Arraia, o mestre Arraia, também, além da capoeira regional, ele tinha... Depois, ele fez contato com o mestre Arraia, participou do grupo de mestre Arraia, e quando ele fez, até na revista da época, como se fosse a Veja, do Cruzeiro, ou seja, três páginas, onde ele aparecia, faz a decisão, junto com o mestre Arraia. E ele retorna para Brasília, com de querer passar a Angola, que ele estava pegando o mestre Arraia, e tem essa identidade com o mestre Arraia. Obrigado. O mestre Abosa, o mestre Rá, que foi aluno do Arraia, o mestre Rá, filho do ministro Marinho Guilherme, que eu tive o prazer de trabalhar com ele em 66, quando ele começou, foi aluno do Arraia, o curso, depois virou STJ, mas a história de Brasília, eu me lembro muito bem, né, do mestre Tabosa, do mestre Adilson, naquela época do Distrito Cantão, né, acho que o mestre viveu intensamente a capoeira ali na UNB, fez a história da capoeira de Brasília, realmente, foi um produtor arduamente, ali foi em 68 ou 68? Já em 68, em 68, no dia, no dia, não, né, mas sempre voltaram para a capoeira, e aqui nós temos uma filiação com o mestre Ráia, porque sabe, o mestre Tabosa tinha conhecimento dele já de capoeira, tinha uma história, né, assim como a divisão, veio com essa raia, ele, eu comecei desde o início, é, desde o início, eu comecei a engatinhar a capoeira, aí, depois, depois ele foi embora, eu tive a quase que a obrigação, junto com o Cláudio Danadinho, e dar um prosseguimento a essa, essa semente que ele plantou aqui em Brasília. Tive o amigo Mestre lá embaixo, chegou bem depois, mas deu uma volta, de Angola, no jogo de navalha, era o... Nauro. 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 Oito já, setenta e nove, que ele tem, essa fauna já falava igual! cinquenta ou lim aveia� patients. Cinquenta, não sei. Nasa Norte. Nasa Norte, 949 ali, e ele já vale接下來 a audiência. Então, é, nós vamos continuar com o egípcio, né, de acordo com a chegada do J donaldiza, da onde você quis falar alguma coisa? Aqui detta, pode passar a palavra agora. é uma honra é uma honra eu estar aqui na semana dessa festa de Bileval e desse encontro falando sobre a história da Capoeira de Brasília eu quero dizer que eu me honro muito de ter conversado Capoeira junto com na década de 70 meu mestre foi mestre tranqueira e basicamente nós temos as mesmas origens a mesma semente a mesma raiz que é mestre a raia que foi mestre o mestre Tabosa o mestre Baco o mestre Gilson e o tranqueira também foi aluno do mestre Gilson eu tive a honra de de aprender a Capoeira junto com esses mestres todos o mestre Ponto de Ouro o mestre Paulano na época em Brasília e nós fazíamos todos os sábados lá no Sérgio uma grande roda com a presença desses grandes mestres aqui protagonistas da Capoeira em Brasília hoje eu em 2000 eu passei para Capoeira Angola hoje eu sou quatro mestres de Capoeira Angola mas eu não esqueço de minhas origens sempre que eu posso eu falo com os meus mestres e eu tenho muita consideração esses mestres pioneiros que eu tenho de Brasília eu tenho consideração eu continuo com a mesma amizade com a mesma admiração eu acho que essa coisa de de Angola regional eu acho que tem momento que a gente se encontra eu acho que temos bastante semelhanças eu mesmo meu estilo de jogo eu não mudei muito eu acho que eu já tinha a coisa da Angola eu mesmo treinei com o mestre e o Ivan durante algum tempo nós treinamos juntos na época o mestre gato aqui também deram algumas aulas pra gente então a região da década de 70 era muito próximo da que foi a Angola então eu só me adaptei um pouco e me tornei angoleiro mas sempre que eu posso eu estou presente junto aos meus amigos da regional e é isso eu acho que Brasília tem tão pouco de 55 anos é uma que raios do ar uma energia desde o seu início uma energia que cria essa situação eclética de formação não só os dois estilos da carreira de uma forma de unidade ou mesmo de empatia consideração mas todos os esportes de karatê rodou recordou todos treinavam junto no início do Brasil juntos mesmo sendo todos destinos diferentes ninguém conseguiria competição pelo outro a não ser nas próprias brincadeiras da parte física correr comidas fricções subir de bar essas coisas todas um competir com o outro mostrando que a sua capacidade física poderia ser melhor pelo seu esporte praticado mas se dá a Brasília é prática e essa energia eu acho que faz com que nós tenhamos essa unidade aqui de todos os aspectos cultural físico e mental acho que passou para o fim que eu eu não gosto eu não gosto eu não gosto eu não esqueci olha apesar que nós vamos voltar para começar o que você fala com os elefantes eu vou ir fazer uma pergunta eu não entendo depois você vai colocar tudo lá pode ver se eu tocasse mais na sala do elefante eu acho que eu acho que você processou mas é uma coisa interessante que eu gostaria de perguntar eu acho que o mestre J. Roberto me contando essa história do início de Brasília que nós estamos no mês de conamoração dos 25 anos de Brasília eu vi uma história do mestre vamos liberar vamos liberar é bom que ele conte para nós é o seguinte na década de 60 no início da Constituição de Brasília vieram muitos trabalhadores de todo o Brasil e entre esses trabalhadores vindo capoeiras principalmente e no núcleo Bandeirante onde era a cidade de Guido onde o pessoal se reunia onde era o grande acampamento de Brasília com licença tudo bem gente as pessoas se reuniam tudo bem gente tudo bom tudo bom você não acaba de chegar para não chegar você é alguém você está bem tudo bom para que você vá você não então eu acho que o que tem mais propriedades que eu achei interessante que é o mestre J. Roberto Bandeirante que acabou de chegar sobre o início de Brasília os capoeiras do início da Constituição de Brasília lá no núcleo Bandeirante que eles se encontravam ao sábado após na cidade livre após receber o pagamento eles se reuniam para jogar em capoeira inclusive apostar essa história deve ser eu acho que isso é um ótimo registro qual era a praça a praça não existia era um equipamento a cidade livre era um equipamento de casa hoje é onde está no Mercadão ali mas é que a Bandeirante quando a gente passa na estrada sem vindo na verdade não era numa roda era no sul de uma barbearia de um cidadão que tinha um antônio barbeiro ele tinha uma tinha que ver que é outra de arom ele tinha uma uma barbearia que todo mundo ia e era uma coisa interessante que era um barracão como várias outras coisas tudo não tinha nada de uma que era uma efetiva nos amigos e no fundo dessa barbearia tinha uma roda de capoeira onde o pessoal de trabalho ia falar de uma roda de capoeira ele atendia o pessoal porque ele era baiano e é uma quantidade muito grande de gente falar eu conheci nessa roda num desses acasos da vida porque nós é a primeira vez que eu vim pra Brasília não pra morar em Brasília nada disso mas pra participar de atividades aqui era muito pequeno entendeu não existia Brasília quando eu vim já com meu pai trabalhando meu avô trabalhando meus tios trabalhando aqui meu pai fez a planta de permissão meu avô com meus tios trabalhando na terra planada na terra planada na tomografia enfim essa ponta na saião etc eu conheci assim encontrando um sujeito que tinha um barracão de comida onde hoje eu fui no nacional um fã que tinha assim que não tinha também nada entendeu e aí eu conversando com ele e tal ele falou de capoeiro eu vinha sempre pra Brasília com meus parentes e depois vim antes da inauguração pra trazer o produto que depois virou o produto que eu aí né aquela da da educação pra fazer motivação ao pessoal e tal então via não só capoeira mas pela elecrania isso aqui né uma série de coisas junto com outras manifestações gaúchos enfim uma quantidade grande de pessoas viajando que não estavam no Brasil no mês de julho principalmente que era um mês horrível de seco poeirão miserável e aí no meio disso ele viu né que tinha capoeira no meio da gente né nós estávamos capoeira e ele chegou e disse ah você precisa conhecer a roda do cartão mas eu estou em barbeiro ele tem uma roda lá no sul da cadeira ah é porque é isso que é tal aí ele me disse e eu fui até lá era um atropamento moradia é um lugar que inclusive depois sofreu com a famosa jepe 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 é eu falei com isso e um dos motivadores foi exatamente a presença de capoeira está lá porque o pessoal não era de CD entendeu a qualquer cara aí que está lá né então resultado essa roda no fundo da capoeira trouxe uma coisa que para a capoeira de salvador para a capoeira pura era uma coisa praticamente proibida e tinha em alguns lugares que era a roda de capoeira apostada que é uma coisa assim eu acho que é a sei lá a degradação do que deu total apostar com o outro que é mais jogado e os outros apupando em torno como aposta em galo os outros os outros em galo exatamente então basta dizer que no mestre Passinha ou no mestre vivo assim se fosse notícia porque ela já era afastada para conversar depois já dali não ficava muito embora do meio da gente de gente conhecida tinha um que é um santo de pessoa que era viciado na roda do 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 na Bahia lá em Cérico Juca e todo mundo trata aí como se fosse uma pessoa assim pela propriedade obviamente né mas é uma figura difícil não sei como disse Cristo entendeu e posso fazer um parte disso mas coincidentemente os dois tem o mesmo jeito né que eu sou muito conhecida então quer dizer era um lugar que eu me lembre roda do abacaxi de Santana roda do fundo do campo do gado tinha entendeu era assim muito pesada mesmo e isso por exemplo quando eu cheguei a saber que existia isso aqui eu perguntei a Ivan como era o nome né aí ele me falou que era Ivan não é de um ano acompanhando o nome ele me falou que era de pólio não sei o que ele estava pensando de uma coisa engraçada alguém tem que dar o nome de gente de birra para um lugar que seja um lugar de encontro social entendeu porque o clube da capoeira o clube educado da capoeira é um nome de birra quando eu fui ao mestre barbeiro para fechar o ciclo da conversa eu fui em busca disso porque eu fui menino indo para o gente de birra morava perto morava no outro abraço indo para o o mestre da ilha o mestre de balemar agarrava na bota da calça dele para aquela menina pequena então eu ia começar a parar aqueles bravos de lá e tal minha mãe vai entregar a capoeira com ele e no dia de birra você ia de manhã com a missa depois com a conversa pastoral pelo maroco aí tinha um dominó a dama não sei o que uma comida aí descansava e aí então acontecia a capoeira que ficava mais ou menos o sol frio até umas quatro quatro até umas oito até a hora do último gônio eu estava habituado a isso quando eu cheguei lá não era isso era uma falda muito dura inclusive com a capoeira muito seca se não tinha birbal tinha nada eventualmente assim vinha alguém com birbal mas não era aquela de senhor mais ou menos não entendi como aquela de senhor veja bem na altura não é que fala sobre estilo não sabe hoje está muito nosso inimigo continua sendo aquele velho inimigo no mercado o mercado que mercadejou que vendeu vidas continua hoje vendendo estilo escolas linhas não sei o que eu conheço a capoeira e pouco entendeu o que eu sei é isso aí então era uma coisa muito dura muito esquisita muito estranha de jeito que eram duas pessoas se confrontando tinha esse afogadilho que a gente vê hoje entre um saiu entre um saiu entre aquela agonia que todo mundo queria jogar obviamente até ele chegar a senha a senha dele era um caneco ele chegava batendo no copo batia e todo mundo parava que é isso aí porque batava oz na casa aí as coisas continuaram e tal e por baixo a porta aconteceram entendeu então eu até fiquei meio assim porque eu não me sentia no lugar entendeu eu ia de temoso absurdo eu ia mas tanto que eu levei depois gato gato preto gato preto veio comigo pra aqui em 60 89 e 60 nessas festas nessas participações da motivação da pessoa de construção e ligado a pessoa apesar de ser uma figura daquele jeito uma pessoa que dispara uma figura diferente dos outros que estavam em matéria de comportamento engraçado e com carinho muito forte e tal quando ele viu aquilo ele não gostou porque eu não gostei coisa que era duro o jeito dos caras jogarem mas era por causa exatamente do por exemplo era uma roda que seria pouca meia-dum-de-compaça entendeu porque o cara tava martelando e tal dona armada coto era um jogo muito rápido e muito em pé assim muito embora não fosse jogo regional hoje toda vez que alguém fala de jogo em pé pensa em regional na Angola também tem jogo em pé e duro tão duro quanto um jogo em regional eu sou do tempo que o caprichamento não me contava com o caprichamento aqui em Angola tinha diferença ah, não tinha entendeu essas coisas foi bem então havia sim e depois por causa disso quando eu consegui que trabalhasse aqui como ferreiro de construção que ele era ferreiro de construção ferro de obras eu fui eu quem consegui junto ao arquiteto de São Paulo do meu prédio na construção do prédio no fundo dos Correios no futuro o prédio que já estava no que eles se prepararam eu fui trabalhar lá depois de um ano também ele fazia a chamada poda da Vale que era o pessoal que ia fazer depois no fim dos clientes tinha tudo que fazer às vezes não tinha que fazer nada entendeu a história do Brasil não tem esquina vem desse momento que ninguém se encontrava entendeu a ideia de esquina do vértice se você ir quando você está aqui também não tinha isso era uma coisa muito atérea muito certo e aí o pessoal quando tinha essas motivações lá não tinha se procurar por exemplo havia um um costume também que era uma beleza só que o costume lá também era o famoso baile baile das meninas que acontecia aqui com esse meio que a gente chama do conversa e a gente chama o centro comercial sul uma bachada que ela ali antes de chegar por ali que você entrou com o comercial sul por ali por ali tinha uma rocha ali legal e tal uma moçada animada entendeu eu me lembro que vinha assim ó hoje chegou um 50 merda não sei o que e tal aí elas vinham e eles voltaram dançar eu não vou dançar eu quero dizer depois da família deles dois mas elas só dançaram havia esse lugar que sobrava coisa um lugar depois né sobrava coisa manchada de vermelho de botão entendeu que não era como era mas era uma coisa desse tipo as pessoas se encontravam muito assim os filhos gavos porque não havia nada nada assim que eu falo não havia nada no sentido de nada social assim que facilitava quando passou a acontecer alguma coisa já em 61 depois da inauguração e tal teve um rapaz com a Robert Cardoso que foi uma pessoa responsável uma espécie de secretário do turismo e esse cara fez uma série de motivações boas para as pessoas se encontrar e tal trouxe o rico com o discopólico e tal para ter consequência etc etc e nisso aí o o o o participava com a gente justamente nesse o nome que tinha um nome desse tamanho assim era como se era que ele chamava o o o o o o e aí então E aí, como naquele ponto que nós vamos botando o livro, se eu pudesse falar assim, do elefante, aí vem um elefante branco, mas eu venho a fazer uma provocação com o Bampere. Porque quando essa data, essa época de 1960, aqui em Brasília, eu cheguei, meus pais, eu era um. E aí, eu vou fazer um, sete, oito, sete, oito, sete, oito. As coisas têm... A diferença de verão é de 41% de se puxei. Mas realmente existiram vários capoeiros. Eu não tinha conhecido isso, não tinha conhecido. Mas a capoeira entra em uma situação formal. Quando uma coisa não é a outra, o mestre Al-Farrado resolve vir para o Brasil. Acabei com o pai, que chegou em Brasília, com todos. E vieram aqui, praticamente quase todos vieram, por transferência dos seus papéis. E ele, então, implementa de forma regular, com aulas, com a gente pagando. Isso não existia, não existia, não existia em Brasília. E quando começou a ter esse instrumento, a capoeira disseminava. Até então, a capoeira poderia ter existido, assim, esporadicamente, atrás de um barracão, ou num evento qualquer prazer. Mas já acumulado mais disciplinado, ela vem respondendo a pergunta do professor Leivar, do Leivar, do Leivar, do Rio de Janeiro, de 60 a 5.900, de 64. Formalmente, com certeza. E essa data é conhecida, se não tiver enganado, para chegar e o mesmo satílio, está na dívida. É, mas ele não é um ativo? Ele é um ativo de 64. Ele vinha para cá para resolver questões ligadas à política, porque ele era do partidão, advogado, e ele já estava, ele estava trabalhando nessa época, com saúde pública. Mas ele já trabalhava com uns ativos, entendeu? Em processos de apelação, gerente à questão da evolução. Entendeu? Ele vinha, com certeza, tanto que ele não vai chegar de fute, e ocupar um espaço, e de repente montar uma armadilha de um nível. Ele vai chamar muito a atenção. Exatamente, entendeu? Ele já conhecia de sobra. Eu conhecia um ativo da Bahia, através do Mestre Lima, e conhecia ele de São Paulo, que era ligadíssimo ao meu tio, que também era do partidão, onde ele, o teatro, ele fazia parte do teatro negro, em dias, fazia parte, em São Paulo, né? Eu, como é que não é? O senador, né? O teatro, ele é participou, é filador, exatamente. Solano, Trindade. Solano, Trindade, exatamente. Então, essa relação, a organização, o que isso tem a ver com a partidão? Muito. Uma razão simples. O trabalho do teatro negro, que aí já é uma fonte abriu em outra direção, abrigava uma relação muito grande com as brasileiras, que é um grupo que a gente pouco fala, e que é oficial de amostragem do Brasil, fora do Brasil, que, no qual eu fiz parte, não somente eu, como uma série grande que está funcionando, que é uma série antiga, a E28, Valdeiro Preto, e tal, nós éramos chamados para o Rio de Janeiro, para fazer parte da brasileira, para viajar, para viajar para o mundo, ou seja, tem a tentação no Rio, e São Paulo, ou, a gente tem uma tentação em Manaus, uma vez, e tal, em Recife, etc. Mas o forte era viajar para fora do Brasil, levando principalmente, aquele samba, que a gente vê, aquelas estátuas negras de Barcelona, elas eram vestidas daquele jeito exótico, para mostrar a mulata brasileira, o foco era a mulata brasileira, eu digo o que parece, a rebote disso, vinham outras coisas, e dentre essas, o samba atua, e a capoeira, feita uma maneira muito aligerada, porque não ocupava grande espaço, muito embora, o resto do grande capoeira participava, gato foi chamado também, galardo e tal, então a gente já tinha uma experiência nesse sentido, já desde há 50, entendeu, já tinha desde há 50, a capoeira que vem daqui, que o mestre está falando, que vai tomar uma relação formal, onde há um espaço, organizado para fazer, de fato é a capoeira, ainda que houvesse antes, alguns relatos, junto com vocês, com o Paulo, e etc, acho que era no 208, não é assim, então, se não morar, 28, 28, 28, 27, 26, isso, aquela região ali, antigamente aqui, eu diria, setorizado, aquelas quadras eram do Ipaz, ah, do Ipaz, exatamente, isso, isso, a gente posicionar, 208, 27, 26, é o Ipaz. Pois é, muito embora ali, acontecesse alguma coisa, então, renotaram, essa coisa formal, organizada de fato, até pela pessoa que era compulsiva, objetiva, chata assim, que lembra um pouco, aquela coisa, daquele cara que fica pisando, era, era o Arraia, Arraia foi meu muda, quando o Mestre Martins foi para a África, eu saí da Bahia, para ir dormir, já com outra leva, da brasileira, na final, na final, ela acabou em 67, ela existiu, até na década, em 67, em 67, e, enquanto Emília, eu estava subindo com Emília Peró, na região da Sul-Brasiliana, e eu li, e... Emília Lendá, Emília Peró, Emília Peró, é... Aline Lili, não, Aline Nisse, Aline Nisse, e de lá, eu desci para pegar o final, da, do encontro de Dakar, né, que foi uma coisa linda, onde a estrela, não foi o Mestre Martins, não foi João Grande, não foi João, e quem? Foi quem? Nem Robertinho, nem Gil, nem o que? E quem era? A estrela? A estrela era Gato Preto, que quando chegava, era uma coisa de louco, vê-se é Gato, vê-se é Gato, o povo gritando, aquela coisa, eu até estranhei, assim, perguntando o que é isso, eles adoraram Gato, disse o que e tal, Gato andava com um secto, de gente atrás, entendeu, ele era o, a estrela, entendeu, o Mestre Martins era, estava com todo cuidado, com todo respeito, de um chefe que estava, entende, de um líder étnico, e coisa do tipo, já estava com respeito, assim, gargando a mão, mas o, a figura popular, emblemática, que explodiu, Fidado, né, que chegava, tocava daquele jeito, vocês começam cantando, com aquela força, incrível dele, com aquele grimbau, tocando, aquele grimbau dele, já nasceu estéreo, nasceu uma coisa louca, assim, então ali, nesse, quando quem fez a festa, que foi o, a grande figura, foi ele, foi bem, a brasileira acabou, praticamente, nessa viagem, porque depois, houve, acho que, uns dois, ou três, que até, diminuiu, mas já decaiu muito, porque a coreógrafa, não estava sendo assistida, não precisava, o coreógrafo, o paciente, também não estava, e tal, o interesse do Itamaraty, com relação àquilo, foi decaído, e a cruz foi se diluindo, e aí surgem, os conjuntos, com a banca da Bahia, com a força, que já vinha de antes, pela participação, e eles, com os conjuntos, que estavam, de fato, atuando internacionalmente, etc, etc, a partir, de um trabalho, de um esforço louco, junto ao Itamaraty, junto ao Itamaraty, junto ao NEC, entendeu, enfim, a presidência é público, que agia de maneira muito direta, em cima disso, essa é a história, e sim, voltando ao Caminho, enquanto isso, havia uma necessidade, de manter isso aqui, eu falei, com o Arraia, porque, eu, 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 no, e Arraia, ficaram na academia, entendeu, para tomar conta da academia, enquanto, a gente estava viajando, e Arraia, era meu, muda, entendeu, Arraia, eu, eu, eu jogava com o Aluísio Gaguinho, e Aluísio, nessas apresentações, em si, Aluísio desceu, para o Rio, para fazer parte, de uma carreira, da cidade brasileira, no Rio, e eu desci junto com ele, na mesma época, que o Mestre Patin, sai, cerca de dois, três dias antes, ele segue, para a África, via Paris, claro, e, que não havia voo direto, nesse tempo, e nós fomos, para a Paris, para a Paris, fazemos, Nice, e, é, Nice, a Praia Nice, a outra, Lille, não é Lille, na outra cidade é Nice, como se chama? Nice, e Lille, por cidades com nome, como se chama, Nice, é, Nice é uma delas, e a anterior, Orly, e Orly, Nice e Orly, Nice e Orly, foi bem, aqui, no Brasil, havia uma necessidade de disseminação, e a gente fica tratando, essas, essas comunidades boas, como por exemplo, um menino montar, essa coisa formal, um menino, ele tem a questão 108, ele tem a atenção, essa é a ideia, né, é, é, eles montando esse trabalho aqui, esse trabalho aconteceu, essa tentativa aconteceu em São Paulo, essa tentativa aconteceu no Rio de Janeiro, coincidentemente, nessa mesma época, havia manifestações acontecendo, estimuladas por pessoas da Bahia também, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, havia uma coisa que a gente despreza, a gente joga fora, uma das poucas pessoas a falarem disso, quando eu, é, 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 meu querido Maria, que é a Tiririca, que é São Paulo, entendeu, presentíssima, nesse, nessa coisa, você ia aí, pra Praça da Sé, você encontrava muita gente jogando capoeira, baiana e tal, ou pessoas que eram afiliadas, que chegavam, mas, o pá quebrava toda a Tiririca, como parecia, porque o jogo deles é um jogo muito, como lá no Rio, era o jogo do Benito, você perguntou, do senhorzinho, do que também é um jogo, em pé, você se acorda disso, conhece melhor do que eu, sem brimbar, mas, se tivesse, não faz o contexto, quando a gente dá água, o convidado, tá querendo dinheiro, fica lá, muito obrigado, não, não, obrigado, não, porque a água gelada, eu tomei go, obrigado, eu tomei, por aí, encerrei, não, não, agora, isso é a década de 70, né, isso é a década de 70, né, não, não, Sessenta. Sessenta. Como é que se faz em África? Sessenta. Sessenta e seis. Sessenta e seis. Mas ele não acabou logo depois. Um ato jovem que você tocou num ponto aí que eu achei interessante. Existiu um inconsciente coletivo em sessenta e claro, em sessenta e cinco, sessenta e seis. Começou a me tocar em vários estados do Brasil. A Capoeira. Quando eu tive contato com a Senzala no Rio. No Rio de Janeiro, em sessenta e seis. Sessenta e sete, sessenta e oito. No Rio de Janeiro. Que eu não conhecia e era um grupo parecido com o nosso aqui de Brasil. Assim como de Belo Horizonte. Existiu Jacaré. E assim vai. Eu acho que, minha visão de hoje. Na Bahia não aconteceu tanto. Porque lá existiam as duas figuras principais dos dois destinos de Capoeira. Que é a figura do Mestre Bíblia na Capoeira Regional. E a figura do Mestre Paixinha na Capoeira. Ninguém poderia sobressair mais do que os próprios dois líderes. Já nos outros estados não tinha nenhum personagem que nos bloqueia a aparecer com a Capoeira. Os alunos do Mestre Bíblia. Nem o Mestre poderia ser. Porque a figura do Mestre Bíblia era maior. Do Mestre Paixinha também. Você vê que na Angola aparecia o Mestre aquele que era reconhecido com o tempo na Ronda. Até poderia aparecer Mestre na Capoeira de Angola. Mas na Capoeira Regional não tinha Mestre. Apesar de ser Mestre Branco não havia... Mestre Branco ainda não era Mestre. Não era. Evidentemente, ele passava pronto. Porque ele seguia-se uma coisa. Tanto o Mestre Paixinha quanto o Mestre Bíblia. E aí nesse caso, a influência do Mestre Paixinha. Uma coisa interessante. A ideia de passar a pronto é a ideia que vem da Marinha. Né? O Marieiro, o cara é aprendiz, até passar a pronto. Esse espírito é levado pra dentro desse processo. Dentro da Capoeira. Aí a gente fala, por quê? Porque a Marinhagem era parte integrante desse processo. De um lado a Marinhagem. No meio a agricultagem. Do outro lado a vaquerama. Quem era da Lindanga, que não dialogava com a costa. Tinha essa outra coisa que não tinha conhecimento cá na cidade. Que passa a ser a Capoeira. Mas que na verdade era ela. Que é de onde surge. Que ninguém pode me convencer. Que uma coisa que se chama Capoeira. Nasça na beira da praia. Só se for uma pessoa estúpida. A ponto de não entender o que seja etnologia. Etnohistória e todo esse tipo. E o direito dela de ser estúpida. Eu não posso tirar dela direito de forma nenhuma. Eu não posso admitir. Não quero desrespeitar ninguém. Mas eu não entendo a minha limitação mental. Ela não permite. Que um tropônimo. Uma referência. Alugar ao óculos. Entendeu? Vá nominar uma determinada pessoa. Entendeu? Como é? 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 Uma coisa mais densa. Uma coisa mais densa. Que está numa zona de transição. Que hoje. A. Como é que chama o processo. Que a monopultura arrebentou com tudo. Mas naquele tempo não. As capoeiras vão acontecer. De fato. A partir. De 150. 200. Não. 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 Eu pergunto. Durante a colonização. Será que havia força de repressão tão forte. Que pudesse. Digamos. Deixar acontecer uma coisa daquela. Medrando ali. Que não fosse imediatamente combatida por vários sentidos. O cara que você compra na costa de lá. Que é. Que é. Figura trazida. Que é outra história que deve ser desvendada. Trabalhando com mais carinho. Com respeito do historiador. A relação do islam com a escravidão. A relação do islam com o animismo. A relação do islam com o mercado de homens. Entendeu? Para ocupar espaço na África. Fez a costa da pimenta. Ou bem ninho. Não sei o que. Para informar. Para vender gente. Gente não. Vender bens sem moventes. Vender animais. Então. Eu pergunto. Desculpe a comparação. Compre um homem. Com um carro. Com um carro. Com um carro. Com um carro. 30 mil reais. De repente. Compre mais. 100. Gasto uma fortuna. Tomo o dinheiro da coroa. Não sei o que. Para fazer esse investimento aqui. Daqui a pouco. Esse cara está contra mim. Eu não vou ser contra ele imediatamente. Para subjugá-lo. E jogá-lo de volta ao EIT. Onde ele tenha. A possibilidade de continuar trabalhando. Para que eu. Me ressaça. Desse investimento. É óbvio que sim. Por que que a Capulina. Não se chama traeira. Tem uma revolução. Tem uma revolução com esse nome. Tão simples. Quanto escova dentes. Mas nesse tempo. Não escovava dentes. Então. Passava a folha de jejuar. Entendeu? Então as pessoas parecem que esquecem disso. Em 38. 1538. Tem registro de revolta. Contra os capoeiros. Quem são esses caras? São os caras que vem do sertão. Entendeu? Que eram. Que não eram escravizados. Tomadores de conta de boi. Entendeu? Vaqueiros e tal. Que não foram. Imagina que você. Permitir que um cara. Que sai com sua boiada. E vá para algum lugar. Inseto não sabido. Durante o dia. Para o pasto. Lá para onde. E de noite. Volte e diga assim. Por favor. Bote meu grilhão aqui. Que eu vou. Quero dormir. Não existe essa. Loucura. De forma nenhuma. Então. Essa capoeira. Que vai surgindo. Ela vai surgindo. Com um outro sistema. Que é o sistema de equilombamento. Brasileiro. Que é diferente. Do sistema de equilombamento. Africano. O quilombo. Africano. Dura. Sei lá. Se tanto. Numa guerra. Num processo de conflito. Entre grupos. E coisa e tal. Sei lá. Três meses. O nosso quilombo. Tem. Médias. Médias. Oitenta. Noventa. Quilombo do Zambrano. Duzentos e oitenta anos. Uma região. Uma região. Embarcada. Com uma relação. De aquilombamento. Ninguém vai lá. Ninguém. Ninguém. Corre. Mas o Brasil. De dentro. Não existe. Para as pessoas. Que tratam da história. Na história. No sentido. De buscar essas revelações. A história oral. Tal. Também. Muito pouco. As referências. Etnohistórica. Diz. Tem uns tantos abnegados. Que graças a Deus. Trazem. Coisas importantes. Nesse sentido. E a gente precisa descobrir. Essa capoeira. Para não ficar com a capoeira. Essa referência. Para a gente não ficar. A gente precisa descobrir. Uma pilha de coisas. Que estão lá dentro. Que tem a ver. Com a negrinditude. Tem a ver. Com o fato. Que a mulher negra. Vai chegar regularmente. Para aqui. A volta. Do século. Começo. Do meado. Do século XVIII. Que você não vai pegar. Uma mulher. Com três menstruações. Embarcadas. Para botar lá. Na costa. Da Bahia. Do Rio de Janeiro. Do Recife. Ou do Maranhão. Onde fosse. Ela teria. Um. Vamos chamar. Um problema. De asepsia. Na primeira menstruação. Dormindo. Dentro de uma gaveta. Que se tanto. Tinha essa altura. Você está entendendo. Então. A mulher. A mulher negra. Vai chegar. E daí. O nosso ouvido. Ouvir tanto. O nome. Nador. Entendeu. O nome. Yorubá. Etc. Etc. Porque a partir desse período. Onde os registros. Já são mais fortes. E a coisa toda. Fica parecendo. Que a história. Começa aí. Começa antes. Onde. De volta. A conversa. Em 1538. Já tem briga de porto. Que demanda. A vida. Desembargadores. Para resolver as questões ali. E tal. Tal e qual os ingleses. Fizeram na Jamaica. Aqui também. Tinha um corte. Para. Porto jurídico. Para resolver coisas. E tal. E decidir sobre a escravaria revoltada. Etc. Etc. E já nesse lugar. Se fala de capoeiras. Mas capoeiras. Se referindo aos aprisionados. Que estão dentro dos capões. Capões. Que são na verdade. As futuras. Senzalas. Que nesse tempo. As casas eram feitas. De. De. Taipa. Então as prisões. Eram feitas dessa mesma forma. Então. Refere-se a essas. A esses caras. Encapoeirados. Nesses capões. Que esse nome. Já existe. Inclusive. Desde. Desde a Ibéria. Entendeu. Ou será que. Isso está se referindo. Aos caras que viam. E o meu voto. É nessa direção. Do certinho. Que não aceitava esse jogo. Para tomar conta. Inclusive. Da gadaria. Que começa a acontecer. Na corte de Santos. A outra. O outro ente. Dessa história. Que nós estudamos. É a mulher. Entendeu. Motivado. Principalmente. Pelas mulheres. Para manter. As famílias funcionando. Para ter seu leite. Para ter seu peixe. Para ter. Então. Precisava de gente. Que entendesse disso. Quando esses caras. Chegam. Eles não são tragos. Eles não querem fazer parte disso. Eles são revoltosos a isso. Entendeu. São recalcitrantes. E o pau. Quebra. A ponto de haver. Inclusive. Uma devolução imensa. De pessoas. Para trazerem outras levas. Mais subjugadas. Então. Para atender. A essa relação. Acabou. Ele está no meio disso. E o nome dela. Não é praeira. E ela bem poderia. Não é. Se refere sempre. Aquelas pessoas. Que estão. Lá no fundo. Do Brasil. Entendeu. Onde você tem. Essas pessoas. Instaladas. Em lugares. Onde. Não é uma simples. Roça abandonada. Isso é tão meio. Roça abandonada. Uma delícia isso. Na verdade. É bom. Ouvir. Ouvir. A etimologia. A etnolinguística. Da expressão. Porque. Capoeira. Angra. Também. Quer dizer. Terra que está abandonada. Por briga. Terra de conflito. Terra que sobrou. De batalha. Entendeu. E coisa desse tipo. Então. Quem nasce nesse lugar. É o negrinho. Índio. Entendeu. É um. Um conto. Exatamente. É uma. Uma relação. Muito apropriada. Muito próxima. É. É aquele que nasce. Do negro escravizado. Que aqui. Não havia serviu. É bom que se entenda isso. Entendeu. Ele é servilizado. Ele é obrigado. Ele é escravizado. Entendeu. Com. Quem. Com a mulher. Que é a negra da terra. Que é a mulher que está ali. É a índia. Que está ali. Essa negra africana. Que vai chegar para fazer. Essa relação. Mais permanente. E a intensidade maior. Vai acontecer. Exatamente. Pelo fato. De se ter que matar. Os irmãos. Por que? Porque ela afina. A neta. A trineta. Irmã. Cunhada. A indianidade. Que sabe. Todos os caminhos de fuga. Que sabe. Onde estão. Todas as águas boas. Sabe. Onde tem. Todos os refilazeiros. E o que. Onde você possa. Armar uma emboscada. Para pegar quem fosse buscar. Que tivesse ali fugido. E aí. Você tem a mulher presente. De novo. Não só. Na fazeção dos filhos. Geração dos filhos. Bem como. Na montagem da economia. Dia 20 de outubro. Todo mundo se dedica. Uma vez. Perdoe. A louvar. Azumi. Louvabilíssima iniciativa. Mas não. Podemos deixar. De ter uma data. Para louvar. A Cotirene. Que foi a mulher. Que montou. A relação de economia. Do quilombo dos Palmares. Fazendo com que. Seus excedentes. Fossem vendidos. No Porto Calvo. A ponto de inibir. O Porto de Olinda. O Porto da. Enfim. Com uma densidade mercantil. Imensa. Por conta do fato. Porque ela disse. Olha. A gente tem que fortalecer. As paliçadas. E produzir. Para o povo comer. Uma coisa tão simples. Qualquer mulher faz isso. Está no bar. Vem cá. Ou ir a comida. Já trouxe. Não. O menino está esperando. Esse espírito. Vai para dentro. Desses aclombamentos. E esses aclombamentos. Tem uma relação. De resistência. E de tempo. Que para a coroa. Não é importante. Então. O que é que é importante? Trazer essa outra mulher. Que não conhece o lugar. A que vai montar. Um extrato. E relação. Absolutamente. Independente. Da aposta. Se você está. Está claro. Mas você. No que eu estou falando. Todo dia. Quero me fazer. Só mostrar. O que é que a minha cabeça. Tosca. Pensa. Em relação a isso. Entendeu? Então. A gente precisa olhar para a capoeira. Quando um bem. De dentro do Brasil. E tem que olhar a capoeira. De onde vem. O primeiro grito. Liberdade. Nós somos brasileiros. Que querem Guararapes. Não é por cada praia. Em momento nenhum. É por isso. Que nós somos brasileiros. Entendeu? É. Essa referência deles. Que são compradores. Inclusive da madeira. Onde que vai ser. Malucamente apropriada. Como. Que vai dar. Nosso nome pátrio. E que não tem nada a ver. Na ordem direta. O nome vem de progressão. Que é outra história. Que não tem nada a ver. Com madeira. Com coisas. Não tem a ver. Com paraíso. E essa coisa. Começa. A ganhar esse foro. Justamente na época. Da relação. Com a Holanda. Com a briga. Com a instalação holandesa. Ou seja. Desde lá de dentro. Desde há tempos atrás. Daqui a pouco. Entendeu? Estou aqui encerrando. Obrigado. É que tem. Essa relação. Com esse Brasil de dentro. Que até hoje. Meu irmão. Você olha para isso. Como se fosse uma filéria. Você olha para Barretos. Como um lugar. E maltrata boi. Entendeu? No entanto. Barretos. É uma referência mundial. No tratamento de câncer. E as pessoas. Não prestem atenção a isso. Tem coisas importantíssimas. Acontecendo no Brasil de dentro. Nesse Brasil. Que nós vivemos. E que eu. Torci. Nasci nele. Torci para ficar nele. E morrerei nele. Entendeu? É o Brasil. Que faz o resto do Brasil. Da conta. Acontecer. Só tem comida. E gente comendo lá. Por causa do que está acontecendo aqui dentro. Esse Brasil. É o Brasil da capoeira. Entendeu? Esse Brasil. É o Brasil da capoeira. Se a gente não tiver. Essa relação. E preservar. Esse espírito. Interno. Da capoeira. Nós teremos. Com certeza. Uma série de. Como é que o povo chama aí. Raízes. Eu não tenho nada a ver. Com raízes da capoeira. Eu tenho a ver. Com sementes. Meu assunto. É sementes. Entendeu? Então. As sementes da capoeira. Estão plantadas em lugar firme. Em lugar seguro. Em lugar. Que teve gente para resistir. Eu sou. Dessa semente. Eu. Tenho a ver com ela. Então. Quem for. Da capoeira. E efetivamente. Semental. Está caminhando. No meu diálogo. Entendeu? Não que eu queira impor nada a ninguém. Mas eu sou. Na minha limitação. Entendo dessa forma. Então. Sou capoeira. Sou da capoeira. Nasci na capoeira. Pai. Mãe. Avúbis. 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 Porque sou do Brasil. E o nome capoeira. Quer dizer exatamente. Um lugar que está. Exatamente. Avesso. A praia. Vai acontecer depois. Principalmente. O Dom João Sexto. Vai ser importante por isso. Trazendo levas e levas. E levando. Levas e levas. E levando. De. 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 Pessoa escravizada. Para atender a demanda da corte. E ali. Os capoeiras. Que em breve. Se torna um problema. Para ele. Capoeira sempre foi um problema. Por que? Capoeira sempre foi ansioso. De liberdade. Mas. Não fala isso. Tirando do bolso. A ansia de liberdade. É o que move. Capoeira. Se você não tiver esse espírito. Você vai estar. Enfenso. Entendeu. A. O gancho. Entendeu. A canga. Do mercado. Você. Que é capoeira. Você tem compromisso. Com a liberdade. Se você não tiver isso. Você não ficará semente. Você não deixará. Todo dia. Depois da manhã. Ninguém que respeite aquilo que você. Pelo que você viveu. E fez isso acontecer. De modo. Tão bonito até aqui. Acabou. Comberam a minha água. Que é isso. Vamos ver. É. Eu queria um... Estou vindo do zoológico. Rizomar, o Rizomar não foi o... fundou ali a base da campanha do zoológico? E eu acho que foi uma grande contribuição que você está aqui participando dessa roda. Eu queria falar alguma coisinha lá desse trabalho seu nome. Bom, primeiramente, né, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e a todos que têm colaborado de uma forma indireta ou indireta com esse trabalho, que foi um trabalho que é resgatado e tratado pela capoeira. E ainda eu estou vindo de lá agora nesse momento. E desde quando surgiu o movimento, foi um movimento para a capoeira, independente de cor, de camiseta, independente do nome do grupo. Eu sempre falhei a mesma lá embaixo do mestre, do João Roberto, do amigo, porque é um espaço para a capoeira ter liberdade, para ter encontros. Por isso surgiu o Encontro da Velha Guarda, fizemos agora uma edição com sucesso. E 21 de abril agora, de hoje há 10 dias, temos aí o décimo aulão aberto, com alguns mestres, alguns décimos mais da capoeira, comemorando os 10 anos de trabalho. Então, graças a Deus, vem dando certo. Enfim, gostaria que vocês participassem desse encontro com ele. Por favor. Mestre, poderia fazer um só vindo? Vamos, Mestre. Tá. Eu não sei o que é com o Mestre. Infelizmente, não tem coincidência de estar aqui. Seu minimal está lá com ele, está guardado, sou a viola com ele. Ah, vou buscar o cara. Está com ele, sou a viola. Minuto, se chegue, Minuto, chegue. Minha mão está ali, Zataria. Coloca a bolsa aqui.